O canal, hoje eu quero trazer uma casa que está com uma ótima condição de pagamento Apenas R$ 2.500 por mês, casa mobiliada na praia de Shangri-La Esquina com área verde, aqui entrando no pátio, olha só, bem cuidadinho, bonito pra caramba Tem uma área aqui Aqui a gente acessa a garagem já da casa Ele transformou a garagem num salão gourmet, aqui num espaço gourmet E atrás tem mais espaço pros carros, depois eu vou te mostrar Essa mesa aqui desce, quem não conhece, ela desce, vira uma mesa Aqui do lado tem a pia, com a churrasqueira já E aqui tem um aviso já pros cunhados, deixa eu te mostrar Olha aí, cantinho do churrasco Traga a carne que eu aço e a cerveja já que eu gelo Então aqui é a área de serviço, deixa eu te mostrar Prontinho Aqui nós temos um banheirinho, né, auxiliar Aqui a gente tem, vou te mostrar aqui a cozinha, sala de jantar, tudo integrado Aqui a cozinha Dá uma olhada aí Aqui tem um balcão, uma helhasinha de granito Esse fogão aqui, se eu não me engano, é um fogão industrial Grande, prontinho Olha só, cozinha bem boa Armário sob medida A gente tem uma vista agora aqui, panorâmica da sala de estar Sala de jantar Aqui então, a sala de estar Vou fazer uma panorâmica daqui agora pra vocês Sala de estar Sala de jantar, espaço de dormir lá na frente E a nossa cozinha aqui à direita Gente, aqui a gente tem um dormitório grande Que cabe duas camas de casal Dá uma olhada aí Inclusive esse dormitório aqui Ele possui um split Aqui temos o segundo dormitório Meio temático assim pra meninas, né Pela cor Pela decoração Já tem ar-condicionado Aqui nós temos o banheiro social Segundo banheiro social Aliás, dentro dessa casa tem quatro banheiros E nenhuma suíte, sabia? Eu vou te mostrar aqui Aqui o quarto de casal Olha o tamanho Também com split Também com as Roda-forro de gesso Vamos olhar Deixa eu te mostrar agora O que nós temos Lá atrás da casa Vou sair pela frente Vou dar a volta pela lateral da casa Pra te mostrar, tá? Saindo então aqui pela área Pela garagem onde eu entrei Aqui eu passo pela varanda Lembra? A varanda Olha o jardinzinho que bonito, ó Aqui então A gente Sai pelo lado Lembrando que ela é do lado da área verde Tem uma entrada de carro Aqui por trás E essa entrada de carro Vamos dizer assim Tem acesso A essa garagem que foi feita aqui, ó Transformou aquela garagem lá então Praticamente numa sala de estar Um espaço gourmet lá da frente, né Aqui cabe três carros tranquilamente E tem mais dois banheiros Gente Não deixa pra última hora Esse imóvel não vai durar muito tempo Barbada Apenas dois mil e quinhentos por mês Diego, qual é a pequena entrada? A pequena entrada, meu amigo É noventa mil reais Noventa mil reais de entrada Pode ser um carro Você já pode vir morar nesse imóvel Todo mobiliado Um abraço Até mais Se inscreva no canal E ative as notificações Um abraço ... ... ...